E aí galera, então, tô aí com mais um vídeo pra vocês, né? Olha, eu gostaria de agradecer a todos vocês aí pela força, né? Pô, assim que eu coloco um vídeo, tem lá a galera que me acompanha no canal, vocês aí que me acompanham no canal, estão sempre ligados, estão sempre mandando aquele abraço, pedindo os salves e tal. Eu também tenho acrescentado uns vídeos aí que eu mesmo tenho feito por minha conta, né? Não com essa qualidade que vocês estão vendo hoje, mas eu vou estar sempre colocando alguns vídeos novos aí, um bate-papo, às vezes uma coisa pra falar e tal. Vale lembrar pra vocês o seguinte, que entraram aqui no canal pela primeira vez, não deixar de se inscrever no canal, você vai estar sempre recebendo tudo que eu coloco automaticamente. Então, clica aí, curte, se inscreve no canal, e aí você vai estar recebendo tudo sempre a tempo e a hora. Assim, acabei de colocar, você recebe um e-mailzinho lá, olha, Moisés acabou de botar um vídeo novo, você vai estar assistindo em primeira mão, ok? Vamos pro corte de hoje? E aí, como é que tá, Rafael? Beleza? Bem, grande. Joinha? Pô, o Rafael é cliente das antigas, com ele eu já fiz um vídeo lá que agora tá batendo 800 mil visualizações, né, Rafael? Caramba, bombadão, né? 10 anos, né? É, já tem tempo cortando cabelo, né? Já fez apresentação junto, já fez um monte de coisa, né? E tal, o que que você quer fazer hoje? Bem, meu amigo, é o seguinte, é, como sempre vou deixar nas suas mãos, tá? Você sempre faz cortes muito bacanas comigo, sempre já sabe o meu estilo, já me conhece há bastante tempo, então, tá entregue. Tá entregue, beleza. Se não gostar, eu tenho uma promoção aqui no salão. Não gostou do corte, ganha uma peruca, tá tranquilo? Tá beleza, então. Então tá beleza. Vamos pro corte, galera? É isso aí, eu acho que vai ficar legal. Vem pro detalhe. Então, galera, é o seguinte, eu decidi que eu vou mandar uma espécie de moicano no Rafael. Não aquele moicano tradicional, que tinha gente, tem pessoas, tem cabeleirinho, é o gosto de cada um, né? Faz aquele moicano, parece aquele chapéu de troiano, né? Aquela parada fininha aqui em cima, eu acho que não. A gente vai fazer o seguinte, Rafael, vou dar uma raspada na tua lateral, vou desfiar ele, vou jogar um pouco pra cima e vamos ver o que que você vai achar desse estilo, tá? Ok? Agora, pra gente criar o efeito aqui de moicano que eu quero no cabelo do Rafael, a gente vai ter que ter uma atenção porque eu quero tirar só dois dedinhos depois da orelha dele. Só essa fita, ok, galera? Tchau, 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 tchau. Se rolou alguma dúvida e você acha que tem diferença de um lado pro outro, vem pra cá, pra trás do cabelo, ok? E aí você observa aonde tá terminando o que você fez e aonde tá terminando o outro lado pra que fique bem certinho, ok? Daí depois é só dar sequência. O corte foi feito na lateral, agora vamos molhar, vamos jogar uma água aí. Então, galera, agora é o seguinte, a gente vai usar a nossa desfiadeira, tá? A galera me pergunta na internet, pô, mas você usa a desfiadeira ao contrário? Eu uso, eu uso ao contrário sim, pra você que tá assistindo aí o DVD, eu vou contar por quê. Esse cabelo agora, ele vai ser todo desfiado, um, dois, três e... vamos lá! Pra que esse desfiado? Tem muita gente que quando assiste o meu vídeo fala assim, também o cara com um cabelo desse, né? Um cabelo desse não, meu irmão, é muito trabalho ali, ó, é desfiar, trabalhar, deixar o cabelo bem chuchu, beleza, pra poder a gente mandar o estilo do corte, ok? Então vamos lá, Rafael! Olha como é que o cabelo dele aqui na lateral já suspendeu, já tá todo leve. Olha lá, ó, olha o desfiado, olha, olha que maravilha. Como é que o cabelo dele fica bem solto, fica bonito, né, Rafael? Fica solto, olha lá. É isso aí, sem botar alisamento, sem botar produto, sem fazer progressivo, hein? Olha lá o cabelo, leve, ó, bem leve e com todo o comprimento, porque eu ainda não dei corte no teu cabelo não, só desfiei. Tá bem legal, né? Agora é a hora da verdade. Tesoura no Rafael, hein? Vamos sentar o coro. Venha! Eu acho que vai ficar legal. Vamos lá, galera, agora é a limpezinha, hein? Aquele cuidado final, ok? Vamos lá, galera, agora é a limpezinha. Então, galera, o corte foi feito, o cabelo tá todo desfiado, Rafael. Agora eu vou dar uma secada, vamos dar uma produzida nele, né? Ver se fica legal. Cara! Agora, me amarrei Rafael, gostei mesmo E agora é a hora da cera Vamos mandar uma cera nesse cabelo pra ver como é que fica Todo estilizadão, acho que o Rafael vai tirar onda Então Rafael, é isso meu camarada Que cabelo maneiro hein cara Porra, ficou irado hein Eu acho não, eu tenho certeza É um cabelo que a gente implantou aí Que com certeza pode virar aí um grande estilo aí pra 2017, 2018 A galera não tá usando muito isso não A galera só tá querendo saber de raspar, raspar geral Você fez bem diferente realmente Esse desfiado que você colocou no cabelo Você ficou, é muito chamativo, ficou muito bonito Eu não esperava que um moicano pudesse fazer isso É, criar esse efeito A gente pensa no moicano, a gente pensa naquele moicano antigo Então isso é uma tendência totalmente moderna Que você colocou E esse desfiado ficou muito bonito Muito maneiro né Eu não esperava que ficasse assim É isso aí Muito bonito Sim Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto